Essa daqui é uma namorada, sim, é um mob chamado namorada. Se a gente der uma rosa pra ela, ela vai se tornar a nossa namorada e ela vai nos defender de mobs. Hoje em War Spawn eu tenho muitas coisas pra fazer, como fazer novos itens de ultimate, explorar novas dungeons e dimensões e no final eu quero testar, formar um exército de namoradas pra ficar mais forte ainda, pra finalmente poder ir atrás dos bosses do War Spawn. Então já se inscreve e vê o vídeo até o final que tá muito bom. É hoje que lajota PVP desencalha. Bom dia, gente. Bom, como vocês querem saber aí na intro, hoje a gente vai arrumar uma namorada. Hoje pra War Spawn eu separei muitas coisas legal pra gente fazer, porque vocês estão amando a série. Eu ia focar mais em derrotar os bosses, mas como vocês estão curtindo, eu quero fazer várias coisas. Por sinal, eu andei dando uma pesquisada e eu achei um item bem legal. E eu vou fazer ele pra gente ver. Eu preciso de uma pedra, um graveto e nove redstone. Eu faço um bloco redstone, coloco o graveto, a pedra e eu vou pegar um stand survivor shelter. Vamos usar ele aqui só por segurança. Eita, é igual aquela dungeon do mob, ó. Vocês viram? Ó, doido, né? Bom, eu vou levar minhas coisas pra cá. Olha, ele viu mais item aqui ainda. Que da hora, né? Bem arrombado, na real, se eu soubesse antes eu tinha feito. O resto eu vou deixar aqui por enquanto. Outro item muito legal que eu vi é o hoverboard. Literalmente um hoverboard. Tá, ele sobe? Ele vai pra... Ah, ele vai pra onde eu tô olhando. Que da hora! Eu literalmente eu tô voando. Tá, pra descer é só olhar pra baixo. Ó, eu tô olhando mais pra baixo e a gente tá descendo aos poucos, né? Daí ele desce aqui depois. E quebra. Legal! Muito legal, na real. Pô, valeu a pena demais fazer esse item. Ele já vale o gostei. Vai falar que não, mano. Aqui é uma spawn, sério, boa. Tem mais dois itens que eu quero testar. Só que eles vão usar muita redstone. Então, eu vou fazer o seguinte. Pra começar bem o dia, eu já vou vir aqui no spawner de mantis. E eu vou formar o suficiente pra nós fazer a picareta de ultimate. Pra quem não sabe, nos últimos vídeos a gente vem se equipando. Fazendo uma armadura de ultimate e uma espada pra gente ficar forte e começar a derrotar os mobs. Porque a gente é meio fraco. Ó, esse mantis derrotava a gente numa só antes. Agora eu posso ficar aqui, ó, lutando com ele tranquilo. E, ó, nem perdi vida. Na real, atualmente o maior ataque do mantis a mim é o barulho que ele faz. Agora derrota os mantis tranquila. Nossa, eu tô gostando muito de ore spawn. É que muitos de vocês não sabem, mas na minha vida o meu sonho sempre foi jogar ore spawn. Só que o meu computador não rodava, porque esse mod é muito pesado. Aí pra fazer uma série em grupo não rolava mesmo. Então essa parte que eu tô mais agora fazendo vídeo mais sozinho, mano, muito bom. Tô muito feliz, sério. Sai, mates! E aí, parça! Dá licença aí, tio. Eu acho que já tem o suficiente. Deixa eu só pegar umas coisas aqui do chão pra garantir. Dá licença. É isso, vamos pra casa. Tá, vamos jogar essas patas animantes aqui. Essas garras que a gente não precisa e tem muita. Só atrapalha. E eu acho que agora eu tenho tudo pra fazer a picareta de ultimate. Vamos ver. Consegui! Será que dá pra aproveitar e fazer o machado de ultimate? Machado de ultimate, pra caso eu precise. Tá, ultimate. Eu vou deixar ela aqui, mas não vou usar acho. Só falta inchada ultimate, mas é que a real é que inchada não tem o porquê eu fazer. Ah, quer saber? Nóis pode, nós vai. Inchada ultimate. A vara de péssima ultimate é muita, é muita, muita falta de sacanagem. É lá o que eu vou fazer, não. Agora a gente vem pra nossa mina e os itens ultimate é muito encantado. A picareta dá 40 de dano quase. E agora, ó, eu quebrei 4 redstones e eu já peguei meio pack. Então pra minerar ficou tudo bem melhor agora. Até pra pegar diamante se eu quisesse. Eu não vou, mas se eu quisesse ia ser bom. Eu vou fazer 2 itens que usam redstone. Então eu vou precisar de 8 blocos. Não, eu vou precisar de 16 blocos de redstone. Temos aqui 15 e só mais um. Aí, prontinho. 16 blocos. Coloco aqui 2 em cada. No primeiro item eu coloco uma maçã, que o nome dela é Oh My God. Ô meu Deus, não faça isso. É uma maçã mágica. Vocês vão ver ela daqui a pouco. E o outro item eu pego um carvão. Ele é um item que espalda uma dungeon aleatória. Bom, vamos testar os dois. Pra não dar problema, vamos aqui no nosso spawner de mantes. Vamos pegar o nosso hoverboard. Volta aqui, hoverboard. E vamos pra frente. Porque até nós vai pro local longe. Que o nosso hoverboard vai fazer a gente voar pra longe tranquilinho. E se for uma dungeon ou alguma coisa que dê problema, a gente não vai se ferrar, tá ligado? Ô, ideia boa, né? Fala tu. Eu acho que aqui seria um local bom. Eu acho que aqui é um local bom. Tá bom. Vamos começar com a dungeon aleatória. Tome. Ih, não pegou a gente. Ou pegou? Alô? Alô? Isso tá pegando? Ai! O que que foi isso? Calma. Não! Nightmare não! Nightmare não! Nightmare é muito forte. Calma. Bom, a gente criou uma dungeon de pesadelo. Pesadelo é um mob que pode ter de 100 a 500 de vida. E a gente vai ter que enfrentar no futuro do modpackage. Tão forte que ele é. Por sorte, a armadura ultimate tá tankando, mas tá quebrando já. Então, para! Me deixa sair. Para! Eu preciso quebrar os spawners. Minha armadura vai quebrar. Eu vou usar o arco em flecha. Eu teleportei pra longe. Eu fiquei todo esse tempo. E eu consegui alguns gravetos de zookeeper. Não sei pra que que serve. E também consegui uma escama de Nightmare. Que dá pra fazer uma espada de Nightmare. Ou parte da Big Berta. Mas como vocês viram, não foi a melhor das experiências do Minecraft. Ainda bem que eu fiz longe de casa. Olha ali a dungeon! Nossa, ela é toda diferente, né? Vamos pra lá. Eu tô sem peitoral. Quebrou meu peitoral ultimate, pra vocês terem ideia. Bom, tomara que essa árvore traga alguma coisa melhor. Ah, não. Essa árvore, ela tem na dimensão instável, se eu não me engano. Essa árvore aqui é bem perigosa. Bom, vamos subindo por enquanto e ver o que tem. Um balco, um item. Pai. Ou igual a lei de ferro. Uh! Pepita de titânio, boa. De urânio, boa. Ó, será que eu vou arrumar recurso pra refazer meu peitoral? Saco de pipoca. Hum, dá pra comer. Bom, eu acho que eu vou começar a pegar os recursos dessa árvore. Na real, parece que vale bem a pena. Tá, eu acho que eu tô chegando no topo da árvore. Não teve baú aqui dessa vez. Ah, será que tem alguma coisa no topo dela? Ah, bloco de esmeralda. Eu não considero uma coisa muito boa, né? Mas, ah, melhor que nada. O que eu vou fazer agora é... Eu vou formar um montão de mantis até a gente poder fazer mais uma armadura. Prontinho. Agora eu guardo umas partes porcaria aqui, né? Pena, não vou usar. Esse aqui não vou usar. Esse aqui não vou usar. Esse aqui não vou usar. Na real, meu ultimate bombe é de flecha. Ah, não precisa. Então eu não vou usar. Guardo a minha armadura antiga, obviamente, né? E agora vamos fazer mais uma armadura ultimate pra nós. Essa, na real, é a melhor armadura que a gente pode conseguir agora no início de jogo. Porque as próximas armaduras tem que derrotar uns bosses e começa a ficar muito difícil tudo. Mas, bom. Mais uma armadura ultimate pronta. E a gente testou todos os itens que a gente queria testar hoje. Tá, o próximo passo é a gente pegar nosso hoverboard, sair da nossa base. E agora eu queria... Olha o Caterpillar. Eu queria ver se tinha um bioma de rosas. Mas pra quem não sabe, o Arispao é uma versão mais antiga do Mine. Eu não sei se exige esse bioma. Existe, Flora Flores. Então, vamos até o bioma de flores pra gente... Opa, pera aí, eu quero ver aquilo ali. Eu quero ir no bioma de flores pra gente poder pegar as flores pra gente ter as namoradas. Porque vocês estão comentando há muitos dias que eu deveria adotar as namoradas. Calma aí, galera. Nossa, eles têm bastante vida, né? Eles dropam alguma coisa? Acho que eu vou quebrar o spawner. Ah, daqui dá pra quebrar, deixa eu ver. Quebra e... Quebra, boa. Agora é só derrotar esse daqui. O que é esse bicho que tá dropando? Sai daqui, falta só mais esse aqui. Boa. Tem uns que estão lá embaixo também, mas eu não ligo muito pra eles, não. Ah, ametista. A espada é fraca. Picareta também. A armadura não parece muito boa, não. Mas interessante. Olha, tem um item que eu tinha visto no site. Vamos ver como funciona ele. Uou! Uou! Pô, pouco roubado, né? Uma plantação instantânea pra gente. Eu queria saber o que são algumas dessas coisas, mas eu infelizmente não tenho. Olha, uma formiga. Ah, ou, ou? Onde eu tô? Alô? O que é isso? Mano, eu tava indo pro bioma de flor. Travamos o jogo. Eu cliquei numa formiga e eu vim parar numa outra dimensão. Olha, uma ilha. Isso é um robô? Que doideira. Eita! Tá! Mas, ué, como que eu volto pra casa? Se bem que muito... Ué? Muito provavelmente esse item aqui vai ser utilizado pra fazer a Big Bird. Então, às vezes, era uma boa derrotar esses bichos. Aproveitar que eu tô aqui já. Ah, eles espalham a baú, mas eles mesmo estão explodindo. Os baú não dá pra saber o que tem neles agora. Ó, a espada não funciona nesse. É meio complicado derrotar o robô. Você é um tubarão? Tá, consegui uma A-Freaking-Ray-Gun. Essa A-Freaking-Ray-Gun, ela é bem útil na real. Porque pra fazer a Big Bird, ela vai usar ela. Então, na real, é que você pegou um item bom. Como que usa? Eita! É bom usar ela pra quebrar os spawners que tem ali. Que da hora! Ó, vamos lá. Quebra esse spawner. Quebra esse spawner. Quebra esse spawner. E sai daqui. Tá. O que que tem nessa área aqui? Ah, nada. Bom, legal no mínimo, né? Mano, que lugar doido. Até as borboletas me atacam aqui. A real é que eu queria achar um caminho de volta pra casa. Porque eu tenho outras missões pra fazer agora. E eu tenho que saber o que eu preciso pegar nessa dimensão. Mas que ela é legal, ela é? Eu tô em casa? Tô, tô vendo a plantação ali. Bom, conseguimos voltar pra casa, então. Então agora bora voltar pra nossa missão. Pega o hoverboard e vamos pro bioma das flores. Doideira, né? Prontinho. Estamos aqui no bioma de flores. E agora, eu não sei se... Eita, calma aí, desce aí, parça. Eu não sei se as namoradas aceitam todo tipo de flor ou algum específico. Então, por segurança, eu vou pegar o que eu sei que funciona. Que é a rosa. Ou pop, falando assim. Por que eu não quero afetar ela? Ah, não. Então, acho que a única coisa que me sobra é pegar. Na real, eu aproveitei e peguei outros tipos também pra testar. Por que não, né? Essas outras aqui, vamos pegar um pouquinho também. Mas, parei. Deixa eu botar esses bichos aqui pra não perderem uma flor aqui, né? Que se não eles quebram as flores. Mas, esse arco é muito bom. Eu devia ter feito ele antes. Tá bom, chega. Depois eu boto aqui e... Ah, peraí que esse aqui eu vou ter que pegar. Não vai dar não, gente. Eu não me controlo. É que esse daqui eu sei que dá certo. Então, que é essa que me dá mais energia de pegar, sabe? As florzinhas pra essa namorada, né? Qual que vai ser a minha namorada? Vai ser Sirlene, Craudete... Se bem que eu não posso escolher o nome, né? Cada pessoa tem o próprio nome, né? Você não escolhe o nome das pessoas, né? Bom, tem esse negócio estranho aqui. Eu quero aproveitar e quero ver o que que é. É um spawner de abelha, uma colmeia. O que, na real, é uma coisa bem interessante. Porque as abelhas dropam flores. Eu vou entrar lá, então. Ó, tem os ovos de spawner de abelha, tomalite, várias coisas aqui. Eu vou ficar aqui um tempo derrotando as abelhas. Porque a gente vai poder formar muita flor amarela. E queira não, não. Se nenhuma das flores funcionar, pelo menos a amarela funciona. Eu acho. Espero. Tomada. Parte boa é que ela também praticamente não dá dano. Então, meio que eu não sinto nada. Eu fico me perguntando. Porque, não agora, mas quando a abelha nessa faz... Parece que parece um carro ligando. Fica vendo. Olha, ó. Viu? Ó, mais uma abelha, gente. Vai ter três packs de flor amarela. Eu acho que é o suficiente. Prontinho. Vamos vir pra casa e vamos dormir. Fazer mais um baú aqui. E como eu tenho muito item, eu acho que vou ter que guardar algumas coisas. Eu tenho mais alguma moldura aqui? Tenho, boa. Deixa eu colocar ela aqui, ó. Por causa que esse item aqui que tá na minha mão também é o item que usa pra fazer a Big Bear. Tá, agora que tá de dia, a gente faz duas coisas. Primeiro, a gente sai daqui. Boa. Agora, a gente vai andar com o nosso hoverboard até achar uma praia. Eu não sei se... Ah, esse tipo de... Meu Deus. E vamos arrumar a prim... Onde que é um sapo? Vamos arrumar uma namorada. Vocês vivem me zoando no comentário dos vídeos, falando que eu sou emo, que eu sou do rock. O negócio todo aí. Então, eu vou tentar achar alguém igual eu. Vou tentar achar alguém do rock. Só não vou muito pra lá, porque ele vai expar o nosso pesadelo. A real é que vocês falaram que a namorada, ela vai me defender e me ajudar a atacar outros mobs. Então, assim, eu vou testar uma. Se funcionar, eu vou adotar todas. Por isso que eu peguei muitas flores, porque eu vou fazer um exército daí. Uou, tem muita pessoa aqui. Mano, gente, tentei achar uma gótica aqui pra vocês poderem me zoar, mas não achei. Então, você é gamer e mais ou menos gótica ao mesmo tempo. Funcionou? Ó, é ciumento até expulsionar as outras. Não, vamos montar um exército. Mano, será que dá pra gente ir naquele ninho de pesadelo agora com elas? Será que elas derrotam o pesadelo daí? Ah, só funciona a flor vermelha, as outras não pegam. Essa aqui pega? Será? Deixa eu ver. Ah, todas que dava foi, o resto são as flores que não funcionam. E aí, galera, para de brigar e vamos embora. Mano, meu exército tem atualmente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas. Mano, cola aí, galera. Será que se eu for pra casa, elas teleportam? Deixa eu marcar aqui. Eu vou teleportar pro Mantes. Será que elas vêm? Ah, não. É pra lá que tá o ninho dos pesadelo. Cola aí, galera, bora lá. Será que dá pra dar espada pra elas? Acho que não. Bom, se dá pra dar algum item pra elas, comentem aí que a gente faz nos próximos vídeos. Agora, por enquanto, vamos testar o poder de combate delas. Afinal, elas têm 80 de vida, mano. É muito. Ó, ataca ovelha. Vocês atacam? Galera, ataca ovelha. Não? Não. Elas são biquíni. Não, não. Aqui não é praia, não, galera. Aqui não é praia, não, galera. Carma aí. Ó, ali é a árvore, então pra lá é o spawner. Se vai dar certo, eu não sei. Mas eu acho que vale o teste. Afinal, a gente montou um exército de namorada, né? Mano, imagina a gente vai pro exército de namoradas derrotar o The King, mano. E a The Queen. Que da hora. O Mobzilla. Ó, ali tá o ninho dos Nightmare. Vocês tão viram, galera? Bora. É engraçado que como o mod antigo, são todas aquelas skins lá de 2000, sei lá o que. Aquelas skins que ninguém mais usa hoje em dia, tá? As namoradas tão distraindo eles, então tô conseguindo quebrar os spawner. Bora, namoradas, ataca! Mano, vocês lembram o sufoco que tava saindo no começo do vídeo esse local, né? Agora já mudou as coisas, ó. Sobrou algum spawner? Acho que não. Ataquem eles. Bora! E o exército de namoradas! Cadê minha espada? Ela pegou minha espada. Devolve minha espada aí. Pera aí, ele tá com 14 de vida. Ah, elas foram derrotadas! Ah! Nossa, mas eu tive uma ideia muito boa. Uh, legal. Nossa, esses itens são úteis. São bem bons esses itens, na real. Uh, outro arco Ultimate, boa. Assim, ó. Eu tô achando que dá pra eu colocar uma armadura Ultimate na namorada. E se der pra fazer isso, ô, da hora. Vou pegar uma soz aqui. Vem cá, pronto. Tá, essa daqui agora é minha namorada. Vamos ver se eu clicar com uma bota nela da equipa. Ah, ela não usa bota. Mas a espada ela usa, né? Ela usa a espada. Vem cá, derrota os bichos aqui, os lagartos. Vamos ver. Ó, eu tô apanhando pro lagarto aqui, você não vai atacar não? Eu acho que ela tem prioridade a atacar... Ah, não, tá com o bicho do mar aí, ó. Que da hora! Dá pra montar um exército. Obrigado, tá? Tchau, tchau. Agora que já temos essa informação magnífica, a gente pode seguir pro próximo passo. Vamos iniciar a saga da Big Berta. Nossa, que da hora, tô animado.